Olha o Phaethan, mano Olha o Phaethan ali, mano O que o Phaethan não tá fazendo aqui, cara? Vai se fuder NA Phaethan, cara NA Phaethan, cara Meu Deus Tinha que ser meio rovete, né, cara? Tinha que ser Tinha que ser meio rovete, mano O Phaethan da mídia Com certeza Tinha que ser esse cara, mano Esse ele vai ser Fair Play Vamos ver se vai fazer o Fair Play O que é esse vagabundo? Cadê o vagabundo? Não, não tá aqui Cadê ele? Viado não tava ali, mano É um troll mesmo NA, NA, NA ULEN, né Ah, o que cansa Inscreja o vindo Nesta foi Não, não tá aí Cara, tá aí Tá aí A F1 A F2 A F2 É uma pessoa A F2 A F2 A F3 A F3 A F3 A F1 O que é que eu me esqueci? Oh, sim! Primeiro! Ok. Ok. O que é que eu me esqueci? O que é que eu me esqueci? Vamos lá! Aí o cara tá brincando com a minha cara, né? O que é que eu vou fazer, cara? Botou a maquininha e foi pro lado, mano. Veio de se esconder. Ele tá me trollando. Olha lá, o famoso. Famoso, morri no midi é GG. Famoso, morri uma vez. Muito bom. Morri no midi acabou jogando. Morri no midi acabou jogando. O que eu me esqueci? Eles devem entrar no red. Ah, o biquinho. Olha a maquininha, mano. Metendo a porra, velho. O que eu me esqueci? Ah, se eu tomar Gank agora, eu morri. O inimigo se espalhou. Gank! Gank! Eu pulei sem querer, cara. Eu pulei sem querer, ai. Eu pulei sem querer, ai. Eu pulei sem querer, ai. Eu pulei sem querer. Não trocou, mano. É muito troll isso, velho. O que eu me esqueci? O que eu me esqueci? Ah, não vai deixar o Gank. Eu vou morrer, rapaziada. Eu to mali. Ai meu Deus. Deixa eu ir embora. Mata ela. Mata o Erlang. Eu não. Mata o Erlang. O que você tem que fazer é hack o sistema. Vem cá. Já dei B. O que eu tô falando? Vem cá. Testando a conexão, velho. Que essa conexão tá louca. Fica me quitando de tudo. Por enquanto tá de boa, né, cara. Olha, não deu outro básico. Tuas arenguas estão subtertacos. Eu posso. 3-0 já. Pegando todos os red. Sozinho eu não mato o Luder com o Wave. Sozinho eu não mato ninguém com o Wave. Ai, deixa eu grupar os minions. Ele usava um missilzinho ali, né? Esquizinha Pog. Uma skillzinha Pog ali ia ser bom. Vamos matar ele com 10 mil healing na cabeça. Eu me der slow na avó, meu deus. Pode tomar muito gank aqui agora. Eu to ficando sem mana, não da pra afetar contra eles. Tem que focar a wave agora. Eu me der. O inimigo está desfile em meio. Volte! Cuidado, meio. O inimigo está desfile! Eu vou me der. O inimigo está desfile em meio. Eu não consigo fightar. Tem que até salvar ela, né? O inimigo é um, cara? Eu me der. Tá dor de errado? Estou assistindo em meio. Aqui. O melee agora está faltacionando. Beleza! Tinha muita gente na frente cara, como é que falta o básico ali em cima? Tô guardando mano, eu quero ir com o Legang mesmo. Mano, olha esse jungle cara, defende. Ele vai cagar com... Ah, ele cagou com meu boca. Ele gosta do golo dele. Ele pulou pro mid. Ele roubou e pulou. Ah, ele roubou fácil sim cara, meu deus. Então, pra quem disse que ia dar bem. Não, ele tá usando de eu chegar. Fiz os bad. Vamos fazer aqui ó. Ninguém tem melhores mods que eu. Ele tá com muito farm. Olha isso aqui cara, ele tá com 5k de gold mano. O que que é isso mano? Olha essa build. Até eu pegar 5k de gold o jogo já acabou. Que que legal. Então, eu sou o Mid. Então, eu tenho 5k de gold. Eu tenho 5k de gold mano. Eu tenho 5k de gold mano. Se eu pegar 5k de gold mano. Eu tenho 5k de gold mano. Eu tenho 5k de gold mano. Aí vai. Eu não posso ter engage ele com pulo, eu tenho que usar o meu pulo pra sair da ultdain, é isso. Ah, você tá me trolando, cara, vai se foder. Ah, aqui nós vamos! 400, mais um combo dele, eu acho que eu morro. É só ficar esperto pra não tomar um fundo. Tô trolando demais, cara. Meu Deus do céu, o kill tava ali, eu falei, ah, não quero. Falei, não quero, eu vou errar esse pulo. Puta merda. Eu neguei o kill ali, mano. Neguei o free kill ali. É, Vulkan 1, então. Pô merda. Tem minha ultima em Vulkan também, né? Não sei quem negou mais o kill, ele ou eu. Aqui nós vamos! Ah, essa máquina que nem tem nós ali. Enfimido. Nós vamos precisar disso. Sua torre middle está sob ataca. Retire, nós vamos! Enfimido. Enfimido. Enfimido, enfimido, enfimido. Entregando, enfimido, enfimido! Enfimido, enfimido, enfimido! 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 Retire! Ai, ai! Ai, ai! Aqui nós vamos! Tomou lá, ulti Ó, tá no instacast Trolei Tava no instacast Preciso pular o combo deles Explora o golpe Aê, tá rápido Vamos fechar o item Porque a gente vai começar a meter A meter porrada Nossa, é que o básico Que raiva, mano É muita que nada, não é possível Vocês viram isso, cara? Eu pulei, mano Cai na ult Nada a ver, mano Nada a ver isso Mano, quantas vezes eu já matei esse fio Divulca, mano De alguma razão divina Não deixou ele morrer Nossa Nossa, olha o desespero, mano Do cara Olha o desespero Meu Deus Olha o desespero Olha o desespero do caramba Sei lá, como é que eu morri naquele ali Mano, muita cagada, cara É muita cagada Uh, que raiva É muita cagada É muita cagada É muita cagada Que ridículo, mano É muita cagada, mano Não é possível, cara Não é possível, mano É muita sorte, cara Descer o voo, cara Cancela isso Pelo menos ele faz parecer esse software Porque do jeito que ele joga ali Muita cagada 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 Mano, não é possível, mano. Vocês podem. Uma skill. E eu não teria morrido. Mas é muita cagada. É muita cagada, mano. Sem condições. Um inimigo tem que ir embora. Você viu lá? O cara responde. Achou que a gente ia acertar as skill mesmo. Ou eu ia morrer. Se eu não tivesse tão fidado, cara. Ele gosta de fazer essa build, né? Eu tô sem bits, cara. Um insta eu morro. Um insta eu morro. Um insta eu morro. Não, eles não passaram a gente. Beleza, cara. Aqui nós vamos. Eu estou prontos. Beleza, cara. Beleza, cara. Você tem que ser alerta. Freedom! Beleza, cara. Tá, você tá me suando, cara. Eu vou te dar B, cara, porque ele não tá sozinho, mano. Se ele estivesse sozinho, ó, eu ia. Nossa, eu ia muito. Eu ia demais, mano, Miriam. Nossa. Mano, tá. Nossa, você tá me zoando, cara. Ah, corre. Tá lag, mano. O time inteiro dele está aqui, velho. Que foda, mano. Mano, esse cara tem, cara. Tá vindo o olho daqui, com certeza. Olha esse dano, mano. Trouxa! Trouxa! Vem! Me ganka mesmo. Me ganka mesmo. É um bosta. Tem a toa, né, cara? Tem a toa, né, cara? Tá vindo o esquadrão todo agora. Fudeu. Tá vindo o esquadrão todo. Vamos fazer um... Vamos fazer shifter shield? Shifter shield não, é. Large. Bersucker. Escal power. Touch speed. Oh, shit. Depois a gente tem anti-critico? Sei lá. Be careful in the jungle Opsiii Tomou combo? NA ulti Nem pra eu ver se ele Nem pra ele lutar em mim, mano Ele achou que eu ia ficar ali Que que eu disse, ó Se meu time não tivesse tomando pressão no mid Eu puxava tudo Se bem que o jungle deles Tá bem longe, mano Dá pra eu avançar aqui Não vai dar pra levar Não vai dar porque o jungle deles Vai rotacionar direto pra cá Eu levo e eu morro Não vai ser boa Aqui vamos Eles vão fazer fire agora Dá pra fire com fire Aqui vamos Olha, muito legado Tipo, aperta o comando e não sai Básico, principalmente Será que tem um badge aqui? Eu tenho B Eu tenho B Será que o badge tem um badge Será que o badge tem um badge? Aqui vamos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Mata ele Mata ele Mata ele Aqui vamos E ai Aaaaaaaaah Enemis Income Aqui vamos O ultimo é morto. O ultimo é morto. O ultimo é morto. Eu me perdido. Eu tenho! Eu estou na hora. Valeu os retos. Aqui nós vamos! O que você tem que fazer é hackar o sistema. E pegar o teste. Não existe? Mentira. Putz, foda matar alguém. Foda pra mim matar alguém. Aqui nós vamos! É lá que aconteceu. Vukan tem ult. Se ele tiver visão minha eu morro. Não consigo matar ninguém ali no combo. Só no combo não rola. Essa Frodite tá fudendo. Aqui nós vamos! Olha o poke, né? O poke de cada dia. Eu vou stunar o cara ali e depois. Sua torre esquerda. Eu me perdido. Outro Patron! É o Gator! Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! A sua torre esquerda está destruída. A sua torre esquerda está atingida. A sua torre esquerda está atingida. Vai fazer a boa, gastar mais skill deles A gente chega depois Meio estufa Muito vivo até agora Vai dar ruim isso aí Eu me empolgo Eu tinha feito... Aqui vamos, vamos Tudo bem Aqui vamos, vamos O que é que eu estou perdendo? O que é que eu estou perdendo? O que é que eu estou perdendo? Retreat, middle lane! Bom que se eles pegarem recuando eu consigo dar dano neles Matar não mata ninguém Vem, seu trouxa! Vem, cadê seu rio? O que é que eu estou perdendo? Eu tenho a sua volta, irmão! Rocha! Corre, rapaziada! Um inimigo tinha sido fechado! Cuidado! É um tiro que eu estou perdendo! Não! Não! Faldito! O Jon estujiu esse Uler, cara! Eu falei, quem está vivo? Aí eu olhei para quem estava vivo, mano... Tinha o Uler e falei, fudeu, vai me gankar! Foi de defeito, mano! O cara estava na esquininha, velho! O Uler estava na esquininha, mano! Agora ele vai matar todo mundo! Errou! Nossa, ele deu o primeiro dash Fudido Ele vai matar tudo, geral A não ser que o Lange chegue e faça a festa Vai Lange, mata ele Boa, cara Você não morre, dá o dash Dá o dash Minha dash Cadê seu Thane, mano? Nossa Nossa Sua build Pra jungle Tá horrível Sem dano O Lange dele tá horrível pra jungle, mano Eu falei, não, o Lange vai chegar ali, né? Dá o root Tocou no Lange vai matar ele Aí eu vi o cara não tem dano, mano Assim, eu já acho que a gente vai perder esse jogo Você tá vendo? Que tipo Em nível de gameplay O time dele está muito ansioso Eu me perdi Eu estou na hora É Grande vasco Dá aquela forçadinha na hora da menina Vamo embora O Lange vai tentar levar a direita, eu tenho com a certeza Tem quase certeza, mano Que vai vir um time Alguém ali pra direita Com certeza, mano Eles vão sair do midi pra direita Olha, eu não consigo mandar mensagem, mano Eu não posso tomar isso no cara Até agora eu posso O Uller tá sem bits Quase que eu morro, cara Vai, vai, trouxa Rí mesmo Eu tenho 1300, cara É um básico em combo Qualquer um deles Eu tenho um dos carros Eu zelaram Eu acho que nem zelaram Eles estão esperando o cooldown voltar Ganhei, minha build ganhou Ah, não deu tempo, cara Eu esqueci que ele tinha ult Eu devia ter pulado Eu tinha já virado Antes de mesmo Eu tinha começado a dar skills, sabe Mas eu esqueci Nossa, ela acertou Ai, morreu Boa O time não agrupou, mano Tá bem Fudeu Fudeu também Nossa, agora ele tá puto, mano A feita vai vir com menos Eu achei que eles tinham ultado O cooldown dele tá baixo, né É É A full cooldown, mano Full cooldown N.A. Erlang, mano Putz, grilo N.A. Erlang Erlang tá passando fome Erlang passando fome ali, mano Ah, os caras apagam aqui É, né Bora, bora, bora Mano, eu busquei 1980 Mano, eu não consigo mirar as skills, cara O que que tá acontecendo? Ah, vou roubar Não adianta que eu da engage nele Tipo, eu vou usar beats e vai me meter isso Acabei Mas assim, eu mato pro solo lane Tipo, o jungle deles Segura ele A não ser que ele me dê o burst primeiro Não, se ele ganha a trocação Vai ser machada na cabeça Ah, meu Deus É verdade no celular, rapaziada Ah, não Vou ter que mandar Não vale Não vale Como assim? Isso é meu segredo Também tava sem beats Sim Sim Sei Ele vai ficar me procurando agora, mano Ele vai ficar me procurando Ficar sem coisa aqui, ó Queria você pular como se tivesse Mas eu não tinha Não tinha pulo Conseguiu me pegar Na hora certa Me pegou sem pulo Me pegou na hora certa Eu roubo direitinho É hora de girar Nós vamos precisar Meu Deus Meu Deus do céu Ah, mano Eu colei nele, véi Cara full ativo, mano GG 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 Tu é suspeita que ele tinha ativo Se tu não vai vazar Olha o pulo Essa aqui Eu saquei O pulo deornos Eu saquei O pulo de beats Delei Ah, o King Team já tá ali só na boa Ah, tipo, agora eu tô Cacado de jogar sozinho É tudo de propósito Ela achou que eu não ia entrar na brincadeira Não faz Ah, mano, eu sofri quilo, cara, ah, valeu Nossa, sumiu Sumiu Agora que eu vou matar Manda pra mim que eu mato Ai, meu Deus Ganhei Ganhei, rapaziada Ganhei, rapaziada Titã Ganhamos, rapaziada Moleque covarde fazendo crítica do moleque Ah, mano, eu jogo do jeito que eu sei, né Não subestima meus inimigos Não subestima meus inimigos Não subestima meus inimigos Atacão do titã Ultimate está morto Ultimate está morto Que eu vou matar E feita passando fome Ah, vai pro Facebook, vai pro YouTube Isso aqui, caralho Jesus Cristo, eu mato ele também Jesus Cristo Mas assim Eu Dei no Eu joguei no nível que eu me lembro Necessitava de gameplay, né Qual é Ah, meu Deus, velho Olha esse feitão, cara Joguei Nossa, se eu destruí Capo Alex Que foi, Vulkan? Que foi Que foi, Vulkan? Fala comigo Signal, PIB Poscoar, né? Mano, que língua é essa, cara? Pô, Alex É tu? Oi? Sou eu Tchau Tchau Tchau